O Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece todos os domingos às 9h30. Oferecimento Cooperalfa, 50 anos, cooperar é evoluir. Grupo Bugio, nós acreditamos na agricultura. Aurora, a hora mais gostosa do dia. O SESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. E aquecedores RASAR, facilitam o trabalho e melhoram os resultados. Bom dia! Bom dia à grande família Alfa, que desde o último dia 22, orgulhosamente exibe um verdadeiro cartão postal na entrada da cidade de Chapecó. Após passar por uma grande revitalização, que durou cerca de um ano e meio, foi solenemente inaugurado o novo prédio do Centro Administrativo da Cooperalfa de Chapecó. A moderna sede substitui a anterior, que já não oferecia acessibilidade nem conforto a centenas de colaboradores que lá desempenham suas funções diariamente. Ao ato solene realizado no último sábado, dia 22, compareceram à direção da Cooperalfa, amigos, convidados e muitos clientes e associados, de olho nos prêmios dos postos Alfa, que foram sorteados ao final da solenidade. O prefeito Luciano Burigon saudou a direção da Cooperalfa e enalteceu o modo de trabalho do sistema cooperativo. Diferente do capital, onde só sabe ganhar e não sabe dividir, diferente dos socialistas, onde só sabe repartir e não sabe ganhar, a cooperativa ganha e sabe repartir. Esse sentimento cooperativista associado à nossa vontade de crescer, porque é bom lembrar que antes da fundação da Alfa, mãe da nossa querida Aurora também, nós não éramos a maior cidade do Estado. Há 50 anos atrás, nós não éramos a maior cidade do Oeste. Há 50 anos atrás, nós não éramos a maior cidade que somos hoje. E como que experimentamos esse desenvolvimento? Experimentamos esse desenvolvimento muito pelo espírito cooperativista, agregado à nossa economia e nosso desenvolvimento social. Foi daí que experimentamos um fantástico crescimento nos últimos 50 anos, e hoje somos, sim, a maior cidade do Oeste. Já somos a quinta cidade do Estado, ao completar os seus 100 anos, comemorou com uma população superior a 210 mil habitantes. Romeu Betti, presidente da Cooper Alfa, em sua saudação às autoridades, convidados, cooperados e funcionários presentes, recordou um pouco da história daquela cooperativa. Talvez os sócios fundadores da época não imaginariam que 50 anos depois se tornasse a maior cooperativa de Santa Catarina e do Rio de Janeiro do Sul do Tadeu. Foram 50 anos de história, e que neste ano estamos virando a página dos 50 anos. Mas cabe a cada colaborador e a cada associado projetarmos a Alfa para os próximos 50 anos. E é com esse espírito que nós estamos realizando e reinaugurando este prédio administrativo. Eu sempre dizia que o prédio foi construído há 30 anos atrás. Para a época, o prédio moderno, mas para os dias atuais nós precisamos readecuar toda a parte administrativa. E com muito sacrifício e muito trabalho, hoje estamos reinaugurando. Então, para cada um de nós, para cada diretor, para cada membro do conselho de administração, é um motivo que ela vive assim. Mas é um motivo de muita responsabilidade também para que nós possamos empregar as futuras gerações de uma cooperativa sólida, cooperativa segura, e uma cooperativa que atende certamente ao seu interesse do seu quadro social. Mas graças a Deus, esses pioneiros que tiveram essa feliz ideia, tiveram o sucesso necessário para que surgisse uma cooperativa ao longo desses 50 anos que atendesse a esse interesse comercial. Veja a verdade que uma cooperativa não pode se ater somente à parte financeira. É preciso que se faça bem na parte financeira, sim. Mas é preciso também que se olhe o lado humano, o lado social. A inauguração da placa comemorativa aos 50 anos da Cooper Alfa contou com a presença da direção, prefeitos Borigon e do vice Hélio Céu. Após a benção da nova sede, o presidente da Cooper Alfa, Romeu Betti, falou para o Oeste Rural sobre aquela obra monumental, considerada um cartão postal do cooperativismo catarinense. Eu acho que é um momento ímpar, um momento de muita alegria, mas, como eu falei, é um momento também de preocupação. Estamos encerrando um ciclo de 50 anos de fundação da Cooper Alfa. Mas a preocupação que a gente tem é que estes 50 anos se passaram. Foram 50 anos de sucesso, 50 anos de muito trabalho, 50 anos de dificuldades também. mas todas elas superadas pela eficiência dos dirigentes, pela eficiência do quadro de funcionário e pela confiança do quadro social também. Então, eu acho que é um dia especial, principalmente para mim, como pequeno produtor, que eu era na época quando foi fundada a cooperativa, ainda muito jovem. Eu não imaginava que um dia, por exemplo, eu pudesse, ao completar 50 anos, ser o presidente da Cooper Alfa. Então, para mim, é um dia ímpar, é um dia de alegria, mas é um dia também que nós precisamos pensar e refletir o que fazer para os próximos 50 anos. Claro que daqui a 50 anos, muitos de nós não vão mais estar aqui, mas nós precisamos deixar para as futuras gerações bons exemplos e deixar uma cooperativa sólida e que ela continue observando a necessidade do seu patrimônio maior, que é o quadro de associados. E no encerramento daquela solenidade, um momento muito aguardado pelos clientes dos postos Alfa, supermercados e agropecuárias. O sorteio dos prêmios que deixou muitos clientes rindo à toa, com várias compras, vários combustíveis, 10 motos e 5 automóveis zerinho. O quinto prêmio, um Chevrolet Onix, foi para Águas de Chapecó. A ganhadora foi Neuza Tormen. Quarto prêmio, um Forca A Flex, saiu para Edgar Heber, do município de Princesa. O terceiro prêmio, um HB20, foi para Dionísio Serqueira e o ganhador Elton Vendrusculo. O segundo prêmio, uma Picape Saveiro, saiu para Brás, que é a moleira de Xancherê. E o primeiro prêmio, um Jeep Renegade, saiu para Vista Alegre, Quilombo. O ganhador foi Creone Mioranza. E você vai ver depois dos comerciais. Encontro Regional de Plantio Direto discute cobertura do solo, reciclagem de nutrientes, adubação orgânica e avalia como o sistema está sendo feito. Em um minuto, aqui no Oeste Rural. Oeste Rural. Oferecimento Cooper Alfa 50 anos, Grupo Bugio, Aurora, o Sesc e Aquecedores Rassar. E a hora mais gostosa do dia? Presuntos Aurora. Hum, é delícia. É gostoso demais. Todo dia, toda hora tem presuntos na Aurora. Todo dia, toda hora Presuntos Aurora. Qualidade do início ao fim. Afinal, Aurora é uma cooperativa com mais de 100 mil famílias que cuidam de você e de mim. Tem delícias da Aurora. Você pode fazer as coisas sozinho. Mas se tiver cooperação, pode fazer muito melhor. Cooperar é decidir os rumos do crescimento de forma democrática, compartilhando os resultados. Seja um dos mais de 2 milhões de cooperados em Santa Catarina. Participe. Cooperativismo catarinense. É união. É trabalho. É riqueza. É pra todos. Praticar e estimular a integração, a união e a intercooperação. Centralizar negociações e compras conjuntas. Produzir e distribuir fertilizantes. Ordenar programas oficiais de interesse dos agricultores. Demonstrar, difundir e divulgar as ações, serviços e produtos das cooperativas e do cooperativismo são atuações permanentes da FECO Agro. A FECO Agro é gente, é sustentabilidade, é defesa econômica e contribui para o desenvolvimento do agronegócio e da economia de Santa Catarina. Somos união, cooperação. Juntos, somos mais fortes. Aquecedor Hassad. Um novo conceito de eficiência e qualidade no aquecimento à lenha. Menos mão de obra, menos energia, mais aquecimento e mantém sempre a cama seca. O calor do tubo central se irradia para o ar e através de ventiladores a temperatura se mantém uniforme em todo o aviário. Aquecedor Hassad. Até 50% de economia de lenha. Aproveite as linhas de crédito do Pronaf. Mais informações pelo fone 3621-1035. Hassad, tecnologia catarinense para o Brasil. 29 anos de qualidade em equipamentos. Tela Santin acredita na força do grande oeste catarinense e se orgulha do seu crescimento em sua especialidade. A produção de telas residenciais, comerciais e industriais. Oferecer qualidade e resistência é um compromisso de telas Santin. Uma marca de família que virou sinônimo de segurança. Tela Santin cercou, tá seguro. Produtor rural. Alvorada Engenharia e Topografia oferece serviços de medição de terras, retificação de áreas, desmembramentos e loteamentos. Elabora também projetos arquitetônicos e estruturais. Atende todo o oeste catarinense. Ligue 9-9107-7001 e obteia mais informações. Alvorada Engenharia e Topografia em Chaxim. A Uru Tu lembra, bateria também tem data de vencimento, por isso tenha cuidado. Passe na Uru Tu, ponha uma bateria Moura e viaje tranquilo. A Uru Tu tem também outras marcas de baterias e realiza testes no sistema elétrico do seu veículo. Rua General Usório 673, presta socorro também para máquinas agrícolas. Uru Tu, as baterias de 7 vidas. A suplementação de suínos requer eficiência, facilidade e lucratividade. Polimeve Solúvel, uma associação exclusiva que diluída na água de beber melhora a saúde intestinal, proporcionando uniformidade do lote, maior ganho de peso, melhor conversão alimentar e menor mortalidade. Polimeve Solúvel previne e combate diarreias, diminuindo a utilização de antimicrobianos. Polimeve Probiótico Solúvel, coloniza, reidrata, fortalece, desenvolve. Distribuidor exclusivo Big Vet, produtos veterinários. O consumidor está louco para comprar e o mercado está louco para vender. Se você não anunciar agora, deve estar louco também. Acorde o seu galo. Nosso galo não dorme no ponto. Ele acorda cedo e anuncia sua mensagem para milhares de pessoas. acesse nosso correio eletrônico e venda o seu peixe. oeste rural arroba desbraba ponto com ponto BR. Combata a crise com desafios. Chapecó sediou por dois dias na última semana o quarto encontro regional de plantio direto na Palha, cujo principal objetivo, segundo Leandro Wildner, um dos coordenadores do evento, era resgatar os princípios do plantio direto e avaliar o modo como ele está sendo feito. A sede campestre da ARA no bairro Seminário em Chapecó foi o local escolhido para a realização do encontro que trouxe a Chapecó além de um grande número de produtores que praticam o sistema conservacionista, técnicos e agrônomos, estudantes e professores, palestrantes das universidades de Lages, Santa Maria, Passo Fundo e Londrina e como convidado especial Herbert Bartz, o pai do plantio direto no Brasil. As palestras abordavam temas como mitos e verdades sobre fertilidade do solo, reciclagem de nutrientes e adubação orgânica com dejetos de animais, entre outros. Se eu aplicar, por exemplo, com base em volume 50 metros cúbicos por hectare de dejetos e eu tiver nessa situação aqui eu vou estar aplicando 25 kg de N por hectare. Na noite da abertura foram homenageados o grupo de produtores amigos do solo do Alto da Serra, técnicos que colaboraram para o desenvolvimento dessa prática, entidades, programas e empresas e o pioneiro do plantio direto no Brasil, Herbert Bartz. O coordenador do quarto encontro, engenheiro agrônomo e pesquisador da área de solos da IPAGRE, Leandro Wildner, abriu a solenidade saudando a todas as famílias presentes nas dependências da área e lembrando os três princípios básicos do plantio direto. Mobilização do solo somente na linha de plantio, cobertura permanente do solo, rotação de culturas as quais hoje nós falamos em biodiversidade. na lavoura. O plantio direto ou apenas semeadura direta expensa simplesmente o ato de depositar no solo sementes, plantas ou partes de plantas na ausência de mobilização do solo e manutenção dos resíduos culturais na superfície do solo. sistema plantio direto. O sistema plantio direto que nós falamos, que o BART ajudou a implementar e que tantos outros agricultores no Brasil inteiro ajudaram, é um ter genuinamente brasileiro. É uma evolução do plantio direto. E você vai ver depois dos comerciais as homenagens aos produtores que acreditaram no sistema plantio direto do Alto da Serra. Leandro também é homenageado em instantes aqui no Oeste Rural. Oeste Rural Oferecimento Cooper Alfa 50 anos Grupo Bugio Aurora O Sesc E aquecedores Rassar A cabanha Monte Alegre da linha Água Amarela empresa rural voltada à atividade leiteira incorporou em sua frota de máquinas sua primeira unidade case modelo 205 adquirida na Bugio Tratores filial de Chapecó. É o primeiro produto case com certeza mas a gente está tem a parceria com o grupo Bugio que atende sempre bem a gente e vamos ver se dá uma continuidade com o trabalho da Bugio. A aquisição do trator foi a demanda da propriedade por falta de escassez de mão de obra e a gente trabalha com gado de leite e aves de corte então a compra desse trator a devida barata manutenção e a economia que ele tem né A expectativa desse trator para a gente foi muito boa a gente tinha um trator menor depois que a gente pegou esse trator aqui trabalhamos nele foi uma expectativa muito grande o conforto espetacular trator bom mesmo hoje se fosse para trocar trator nós compraríamos outro Magno e nunca ia sair da linha faça como a cabanha Monte Alegre de Chapecó a família Deon de Faxinal dos Guedes e os Goldman de Clevelândia passe em qualquer uma das lojas da Bugio Tratores e faça um bom negócio nestas férias ao dirigir seja responsável um terço dos acidentes acontecem em frações de segundos respeite a vida apoio Posto Gaúcho e Hotel e FAP Center férias tranquilas começam no Posto Gaúcho onde o seu carro recebe combustíveis com o DNA Shell 100% garantidos isso mesmo Posto Gaúcho tem a gasolina V-Power qualidade mundial troca de óleo e loja de conveniências Posto Gaúcho no bairro EFAP Chapecó praticar e estimular a integração a união e a intercooperação centralizar negociações e compras conjuntas produzir e distribuir fertilizantes ordenar programas oficiais de interesse dos agricultores demonstrar difundir e divulgar as ações serviços e produtos das cooperativas e do cooperativismo são atuações permanentes da FECO Agro A FECO Agro é gente é sustentabilidade é defesa econômica e contribui para o desenvolvimento do agronegócio e da economia de Santa Catarina Somos união cooperação Juntos somos mais fortes Se você acha que seco chucata só vende lanternas faróis e acessórios saiba que lá você encontra veículos adquiridos em leilões oficiais em excelentes condições para a restauração como esta Livina da Nissan com danos leves interior em couro totalmente intacto veículo riundo de leilão oficial seco rua João Martins próximo à Aurora seco lembra se for dirigir beba leite no dia do papai dê a ele um presente útil isso mesmo uma furadeira impacto 500 watts da Fergrau por 178 reais ou esta esmeliliadeira 4,5 polegadas por 199,99 este kit de ferramentas Tramontina só 26,20 conjunto de espetos com 3 peças 69,30 e lindos jogos de copos com 6 peças a partir de 65 reais ou tudo em 6 meses no cartão Fergrau um supercentro de compras na 7 de setembro Chapecó a suplementação de suínos requer eficiência facilidade e lucratividade Polimeve Solúvel uma associação exclusiva que diluída na água de beber melhora a saúde intestinal proporcionando uniformidade do lote maior ganho de peso melhor conversão alimentar e menor mortalidade Polimeve Solúvel previne combate diarreias diminuindo a utilização de antimicrobianos Polimeve Probiótico Solúvel coloniza reidrata fortalece desenvolve distribuidor exclusivo BigVet produtos veterinários Produtor Rural Alvorada Engenharia e Topografia oferece serviços de medição de terras retificação de áreas desmembramentos e loteamentos elabora também projetos arquitetônicos e estruturais atende todo o oeste catarinense ligue 9 9107 7001 e obteia mais informações Alvorada Engenharia e Topografia em Chaxim Todas as marcas de rações para cães e gatos você encontra na AgroSul Agropecuária e ao necessitar de exames de brucellose tuberculose ultrassonografia ou IATF confie nos técnicos da AgroSul Agropecuária Rua São Pedro próximo à Aurora em Chapecó Oeste Rural o programa que dá à agricultura a importância que ela merece todos os domingos às nove e meia oferecimento Cooper Alfa 50 anos Cooperar é evoluir Grupo Bugio nós acreditamos na agricultura Aurora a hora mais gostosa do dia o Sesc Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina e aquecedores Rassar facilitam o trabalho e melhoram os resultados E a comunidade da Sede Figueira está lembrando aos devotos de Nossa Senhora Imaculada Conceição que será no próximo domingo, dia 6 a grande festa que segundo o Natal Balagute será a maior de todos os tempos para comemorar os 80 anos daquela comunidade Oeste Rural está mostrando hoje como foi o quarto encontro regional de plantio direto na palha e as homenagens aos produtores técnicos e colaboradores que ajudaram na difusão desta prática conservacionista O coordenador e mestre de cerimônias Leandro Wildner iniciou as homenagens chamando Zênio Tafarel dono da primeira lavoura onde o sistema foi implantado na região oeste de Santa Catarina E foi na propriedade dos irmãos Tafarel que foi implantada a primeira lavoura de plantio direto em Chapecó Então o Zênio representa o pioneiro de primeira lavoura de plantio direto em Chapecó Nós queremos chamar também o seu Francisco Sedoski e a respectiva esposa sem dúvida nenhuma Na sequência foram chamados outros produtores que também implantaram o plantio direto em suas lavouras Antônio Sebastião Schneider Orlando Sela Flávio Flávio Fonseca Hilário Capitânio e Alcides Orso Zênio Tafarel recebeu seu troféu das mãos de Herbert Vards Na sequência outros produtores receberam também seus troféus comemorativos Francisco Sedoski Sebastião Schneider Hilário Capitânio Alcides Orso Orlando Sela e Flávio Fonseca Seguindo o cerimonial Leandro chamou algumas empresas entidades instituições programas e organizações que colaboraram na evolução do plantio direto no Oeste Catarinense Romeu Betti recebeu a honrosa homenagem em nome da Cooper Alfa Ivan Valdecera recebeu a homenagem para a EPAG das mãos de Mário Lansnasser Sônia Bortolanza recebeu o troféu em nome do CETREC Rodrigo Alessio recebeu o troféu na condição de vice-presidente da Federação Nacional do Plantio Direto Vamos chamar então o nosso amigo grande amigo Telmo Camargo representando o programa Oeste Rural para receber o seu troféu em homenagem ao desenvolvimento do plantio direto receba das mãos do Engenador Franklin da Silveira D. Júnior Os casais integrantes do grupo Amigos do Solo receberam as homenagens ao final daquela solenidade pelo pioneirismo e desenvolvimento do plantio direto em Santa Catarina Agradecemos e ficamos muito honrados em fazer parte do seleto grupo de conservacionistas homenageados no encontro Também receberam homenagens especiais ao final daquele primeiro dia do encontro o pesquisador aposentado Cláudio Monegati responsável pelo manejo e conservação do solo do CETREC a indústria de máquinas Fitarelli Ari Romain ex-coordenador do primeiro ao décimo CDA hoje integrante da direção do Cicob Maxi Crédito Mário Lanznaster presidente do Grupo Aurora por sua atuação na antiga Acaresc em modelo e pelos 50 anos de formatura como engenheiro agrônomo Herbert Bartz pelos 45 anos em plantação do plantio direto no Brasil Romeu Betti recebeu uma placa em comemoração aos 50 anos da Copenalfa e uma homenagem especial dos amigos do solo a Leandro Wildner pela insistência e determinação para melhorar a qualidade do plantio direto Leandro Wildner ao final da solenidade falou para o Oeste Rural Nós queremos avaliar o plantio direto que nós estamos fazendo e nós queremos discutir o futuro do plantio direto que nós queremos Muita coisa se fez mas muita coisa se perdeu Nós temos que voltar a resgatar os princípios do não não preparo do solo somente a mobilização na linha da semeadura voltar a fazer cobertura do solo voltar a fazer a rotação de culturas que nós chamamos hoje de biodiversidade para realmente fazer um sistema plantio direto e não um plantio direto qualquer hoje nós falamos muito em qualidade do plantio direto e isso nós vamos discutir neste evento não é para menos que nós escolhemos a dedo os palestrantes para vir aqui em Chapecó um grande acontecimento sem dúvida que deveria ocorrer com mais frequência como disseram alguns oradores para valorizar e até reverenciar o solo responsável pela geração de alimentos para a humanidade e todo o ser vivo e em nosso próximo programa dia 13 veja um outro encontro o encontro da AEagro Associação dos Engenheiros Agrônomos do Oeste de Santa Catarina que ocorreu no auditório da EPAGRI e tratou de inúmeros assuntos ligados à classe e esta edição do Oeste Rural termina aqui obrigado pela companhia e um bom domingo a todos